Foi muito interessante o período da manhã, porque se por um lado alguns desafios que nós achávamos que tínhamos, não teremos, porque achávamos até que poderíamos encontrar mais dificuldades, por outro, outros desafios foram apresentados. Então, em primeiro lugar, foi apresentada, do ponto de vista legal, essa nova visão do resíduo não mais como o lixo, mas como um bem econômico passível de gerar trabalho e renda, e que isso coloca para todos nós, cidadãos e para o país, uma nova condição daquilo que se chamava lixo. Então, hoje, não há necessidade de que você tenha um dano ambiental para que você possa promover a reciclagem ou a compostagem de determinados materiais. Então, isso para nós é um ponto fundamental que nós precisamos colocar na nossa pauta e defender isso de uma forma bastante intensa. No caso da compostagem, isso para nós significa o seguinte, que mesmo a indústria alimentícia, que não está entrando num primeiro momento na logística reversa, ela pode ser envolvida e deve ser envolvida. Então, essa é uma questão que essa fala jurídica nos traz e que nós precisamos pensar sobre isso e nos organizarmos também. Embora a política nacional de resíduos sólidos não privilegie essa área inicialmente, mas nós podemos estar pensando nisso a médio e longo prazo. Em relação ao plano, nós tivemos boas e más notícias de resíduos do município de São Paulo. No dia 22, então, todos estão convidados e a gente vem lutando há muito tempo para ter essa interlocução, uma vez que apenas a sociedade civil representada no Cádiz é que foi, de certa forma, ouvida com subsídios ao plano. E a sociedade civil organizada, que não está envolvida diretamente com o Cádiz, não tinha conseguido uma interlocução. Então, essa reunião é muito importante para a gente. A má notícia é que o plano não traz metas e nem recursos de execução. A expectativa nossa, da sociedade paulistana, era que, ao menos, nós tivéssemos algumas metas do plano e os recursos envolvidos com essas metas para estar discutindo nessa reunião. e metas concretas de redução. E o plano, infelizmente, até agora, ele não contemplou da forma que nós gostaríamos. Em relação à Covisa, houve uma boa notícia, porque, pela apresentação, depreendemos que a questão da compostagem não tem nenhum empecilho em relação à vigilância, a não ser que ela cause, de certa forma, algum incômodo. Mas, já que nós estamos partindo do princípio que ela é viável e que ela pode ser feita de maneira correta e deve ser feita, então, a Covisa não se coloca como eles colocam, não é nem a favor, nem contra. Então, a compostagem pode ser feita nas residências, nas escolas, em todos os lugares, desde que não cause impacto. Em relação à CETESB, o que deu para depender é que empreendimentos nas escolas, nas cargos e nas instituições empresariais de pequeno porte não têm necessidade de licenciamento ambiental. Porém, unidades de tratamento maiores, acima de 100 toneladas a dia, elas são passíveis de licenciamento. No caso, pelo Estado, e se houver descentralização, pelo município. E, em relação ao colocado também, em relação ao plano diretor de São Paulo, fica claro que o plano é um empecilho, sim, concreto, para que a gente possa instalar de forma adequada as unidades, tanto de triagem como de compostagem no município de São Paulo. Uma vez que já está sendo completado 10 anos da elaboração do plano, é passível também de que a sociedade se mobilize para que haja essa revisão e que nessa revisão a gente possa, então, estar colocando a questão dos resíduos de forma mais concreta. E, só para finalizar minha fala, lembrar a vocês que a coleta seletiva na política nacional de resíduos sólidos, ela não é só dos recicláveis. A coleta seletiva, ela contempla também o resíduo orgânico. Então, é preciso que a gente fique atento a isso e cobre, nesse contrato de concessão, as adequações necessárias à política nacional de resíduos sólidos. O que nós precisamos é reduzir a quantidade de material coletado em São Paulo e não apenas buscar formas de tratamento mais adequadas. Então, posto isso, eu vou chamar toda a mesa, vou compor a mesa com os nossos palestrantes do período da tarde e vou, em seguida, já pardou a palavra à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, representada pelo seu secretário adjunto, Rubens Vizek, que eu já chamo para vir aqui. Sobre compostagem doméstica, Cláudio Espínola, da Morada da Polesta. Compostagem Comunitária Institucional, Marcos José de Abreu, da Cepagro, que vai falar sobre a Revolução dos Baldinhos. Sobre compostagem de podas, a Patrícia Blau, Sajap Menos Lixo. Compostagem Municipal, Luciano Legaspe, Programa Feira Limpa. E compostagem Empresarial, José Luiz Tomita, Instituto Géia, KMA. Agradeço a presença de todos e bons trabalhos. Obrigada.